E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal, rapaziada. Hoje o rolê tá pesado, mano. Tamo aqui nessa verona e olha o que que tá ali na frente, mano. A Tritonzona, véi. A Braba, cê é louco, mano. Essa Triton é bonita, né? Tô tremendo aqui dentro, mano. E aí? Cê tá maluco, véi. Cê tá maluco, véi. A doida. Não dá pra ser contagem. E a novela de criança pra brincar de morto e filho. O seu povo de adrenalina. E te entra pela rua. Quem sabe é Deus que me ilumina. Me veja como é sério. Mas o sonho é a metade é de quem venceu. E quando menos. A história que o Alfonso. E quem avança é quando os pilotos veem. É isso aí, mano. E aí? O que é isso? O som dela é brabo, rapaziada Você é louco, mano Roda lisa, viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, parece que o som tá aqui dentro, véi Muito grave, véi O cara foi louco, hein, amor? Mano, não tem um que não olha, véi Só uma arma que dispara, mano Você tá maluco? A doida Você tá maluco, véi E aí Oh, isso vai ficar louco Será que rouba a salmon? Pressão, mano Pressão, mano O que é isso? O que é isso? É só disparar na alarma, hein? Bora, filho, olha os caras, tudo nervoso E o sol, amor? Não é forte? Não é forte, o balanço aqui está igual Parece que o sol está aqui na saveira, né? Olha aí, os caras em dói, defende Nossa, vai dizer que ia dar ruim agora Você é louco, mano? Aqui é pressão também, rapaziada Vai brincando Olha lá, doida Você é louco, mano O som dela é muito forte, velho A braba Você está doido, mano? Que isso, velho E aí, gostou? Rapaz do céu Rolê brabo Não tem outro, filho É muito forte Baixa ela aí, vamos ver Vixi Agora sim Agora está modo descanso Modo descanso, mano Olha que massa, mano Quando fechei tudo, tem que fechar as albetas É Para dar um charme Dá uma causada Matheus Chega lá Falou, mano Tamo junto Muito obrigado Até a próxima Ó Vou te esperar lá em casa, hein? Pode esperar Você colou lá Próxima vez é você que vai colar lá Vamos sim Se Deus quiser Se Deus quiser Então, é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido, né? Esse rolezão que a gente deu aqui Eu fui na Saveiro Ele foi na E200 Braba, né? Então, deixa muito seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho de notificação, mano Quando tá perdendo Nenhum videozão Vai tá tudo na descrição do vídeo, mano O meu Instagram O Instagram dele também O canal também Que ele fez um canal aqui, mano Dele, 200 Pra quem quiser ir lá conferir Só tem uns videozão top, mano Então, tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!